Quanto tempo eu tô? Mais de 1 minuto? Mentira que eu tô mais de 1 minuto Bora, bora, bora Recorde, recorde, troca, recorde mundial Dinocões Calma rapidão, calma rapidão Putz, eu quis um travão, véi Por isso que eu bati ali Fizendo uma travada Ó, beleza, agora que complica, ó Bati de novo, mas tá tudo certo, ó Nocões é do pai Nocões é do pai, pode vir, mano Achei de bola Ah, não, tropa, aqui não vale Não, 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 não Opa, que isso? Sem pegar coisa, mentira, véi Nossa, véi Não, 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 o pai aqui é próprio demais, hein, mano Depois desse aqui, mano